Esse do Galinha né, da coleção 100 anos da Warner né, da coleção do Burger King né, que ele vem com uma fantasia né, no mês de agosto né, ele, o que ele faz? Ele vem nessa base tá, ele não tem articulação, ele tá vestido de Robin, a gente tia essa roupa tá, ele tá fantasiado de Robin, ele tia, então meio que é, então a linha que se encaixa aqui, e tem um Galinha normal, então é bem legal né, se a pessoa não quer ter o Robin, o Galinha como Robin, vou ter o Galinha normal na coleção, esse ano é da Disney e a Warner tá fazendo 100 anos então, também vai ter a coleção da Disney né, então, tá bem bonita, aqui né, a base, não tem articulação nenhuma né, o caminho do porco, a cavata, não tem nem, não é de borracha né, se fosse de borracha né, plástico né, é oco tá, é uma de oco e tal, não articula então, é mesmo uma miniatura tá, então, é só para deixar assim na coleção mesmo, e estádio de Robin mesmo, é só para, é um, é uma fantasia mesmo de Robin, eu tenho aqui para comprar, eu, eu quis ter dentro da coleção, foi lançado nessa coleção tá, é lançado né, vou colocar a imagem aí, aqui, eu quis né, o batonino, e eu não queria ter esse aqui, esse aqui foi no dia que eu fui lá comprar o, 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 que eu fui assistir, beijo azul né, foi, foi, e eu não queria ter, ah, aí eu, aí tinha esses dois, eu tinha esse, e o superman que eu vou mostrar agora, para levar os meus reviews, tá aí, então, eu vou mudar a exposição, tá aqui, tá me ouvindo aqui,